Eu quero me tornar o pirata mais caro de todo um PC Black E é praticamente óbvio, pra você ficar um pouquinho mais caro, você precisa de bounty E nessa placa daqui, dá pra ver o quanto de bounty o nosso parceiro Drunk tem Ele tem 18 mil, na verdade eu acho que eu tenho esse bounty, porque olha ali ó, tá meu roxinho E não é segredo pra ninguém que pra eu ser um pirata reconhecido por todos e ter muito bounty Eu preciso me tornar forte, tendo um Doric alto e o nosso estilo de luta treinado O único problema é que eu não tenho um Doric alto e o nosso estilo de luta meio que não tá treinado também Mas eu tenho um hack do rei, isso aqui pode ser uma boa E pra eu ficar mais caro, eu vou aumentar tudo isso que eu falei pra vocês Começando pelo nosso estilo de luta Esse é o meu treinador, ele já me passou algumas missões E o que eu tenho que fazer agora, é conseguir derrotar 5 inimigos usando o Spinning Brawl Que é um ataque que eu tenho E eu tenho que derrotar 10 usando Critical Hits Tá, pera aí então, aqui na frente tem alguns inimigos Eu vou neles, nossa tem muito mesmo cara Eu vou chegar usando o nosso estilo de luta, esse aqui Que ele também é uma missão pra gente fazer Eu tenho que usar ele e explodir o cara pra conseguir, pô, completar E completei ela O meu único problema é conseguir completar essa Aqui tá falando que eu tenho que derrotar 10 inimigos usando Critical Hits Essa questão, eu tenho que usar qual Critical Hits? Será que é esse daqui? Vamos ver Pô, e não é esse Tá, vamos testar então o Critical Hits com a minha fruta Eu vou usar ele e vou dar Critical Vamos ver se vai funcionar Não funcionou também Ixi Creio eu que eu tenha que usar alguma coisa do Brawler Mas as únicas habilidades que eu tenho é essa daqui Então quem sabe eu usar os dois, as duas habilidades Será que funciona? Não funcionou Vamos testar com outro, eu vou deixar as habilidades carregar Vou usar essa daqui mais perto E essa daqui ao mesmo tempo É, não dá pra usar Calma aí O Brawler, ele usa muito a mão, certo? E se eu conseguisse derrotar um deles usando a mão Será que funciona? Vamos deixar ele com pouquíssima vida primeiro Tá, isso não vai dar certo Vai ter que ser esse aqui, ó Ele tá com 100 de vida Vamos dar Critical E completou É isso mesmo É só usar a mão, cara Nossa, mas que fácil Eu com dificuldade à toa pra isso Então eu tenho que derrotar 10 usando Critical Hits Já foram 3 Já foram 4 5 6 7 Ih, olha só Apareceu o Capitão da Marinha Tá, já eu brigo com ele Eu quero completar a minha missão primeiro Sai pra lá, Capitão Quero brigar com você não, cara 8 E missão completa Agora o senhor Capitão da Marinha pode vir aqui Porque eu sou pirata Eu não gosto muito de marinheiro, não Tua sorte que eu não posso ir na água, hein Mas eu posso usar algo que consiga te destruir daqui mesmo Toma Ih, acertou todo mundo, menos ele Agora esse aqui vai destruir o Capitão da Marinha Cara, esse ataque da Light é muito da hora E ele ainda tá vivo Ah, mas ele vai se ver agora Toma Já era É um horrível esse ataque da Light Agora eu vou ter que falar com o meu mestre Nossa, eu acabei de perceber uma coisa A Light não consegue mexer no dia Ó, tá de dia, né Eu vou usar esse ataque Ih, peraí que eu vi esse cagado Não era pra usar isso não E ele tá aqui Vamos falar com ele primeiro então Deixa eu conversar Beleza, completamos mais uma missão E agora a próxima Tá faltando só mais duas pra gente completar Então eu vou pegar direita as duas que eles me passam Tomara que sejam missões fáceis A próxima missão é a gente coletar 30 Gunpowders Tá Gunpowder é simples Você só precisa ir pra uma caverna e derrotar Creepers Mas por que ele quer Gunpowder? Essa é pra minha nova Isso vai ser fácil, cara Tem muito Creeper aqui E a Light, ela dá só um dano neles Ó, já foram cinco Beleza O primeiro objetivo tá pronto Eu precisava das Gunpowders Já temos Agora eu preciso conseguir cinco Impact Deals Pode parecer um item muito difícil de conseguir Mas é esse aqui, ó Eu preciso do Impact Deal É o laranja É mais simples do que parece conseguir ele Tá parado, filho E nesse meio tempo que eu fiquei farmando Já consegui 3.300 de Doric Mas eu quero mais um pouco ainda Eu tava farmando e jogando pra conseguir os itens E olha só o que eu acabei de encontrar Alguém tá criando poderes com RRE Mas tem um problema Eu posso impedir esses poderes Recentemente eu encontrei a cabeça do Felipe Essa daqui E quando você perde a sua cabeça Você tá proibido de usar logia Eu posso deixar o Felipe proibido de usar logia Ou melhor ainda Eu posso descobrir se ele tá atrás de mim Ou de outra pessoa Cara, isso pode virar maior do que eu tô imaginando A gente pode fazer um Mega Plano com isso Então eu vou deixar essa cabeça bem mais protegida E aumentar o meu preço Porque assim eu fico mais valioso aqui no servidor A próxima missão é a gente derrotar 5 inimigos De 30 blocos de distância Usando o Genkotsu Meteor Isso quer dizer que eu liberei uma nova habilidade Tá começando a ficar legal isso Deixa eu ver Genkotsu Meteor Beleza Vamos pegá-la aqui de uma vez Que tá parecendo ser muito bacana É essa daqui Tá, eu tenho que apertar Shift e mirar, né? Ela é de longa distância De 30 blocos Deixa eu ver alguma criatura que esteja a 30 blocos de distância de mim Essa com certeza não tá Vamos mirar essa daqui Ah, eu tenho que ter canhões bons pra usar ela Tá, isso daqui Vamos segurar então E pow Caraca, que da hora Mas ele tem que estar a 30 blocos de distância de mim Vamos tentar naquele lida água Deixa eu ver se eu consigo acertar ele Errei feio Vamos ver de novo daqui Toma Tá, mas ele não foi derrotado O único problema é que esse ataque ele não dá tanto dano assim De novo Beleza Já completou Parece que não precisa ser de 30 blocos de distância Em uma certa distância já funciona São 5 inimigos, né? Esse aqui vai ser o segundo Completou Nossa senhora Ali na frente tem um tanto Vai ser perfeito pra eu conseguir Já tenho até uma ideia melhor de como conseguir isso Com certeza Isso aqui são 30 blocos de distância Ali já ganhei E completou Falta só mais dois Vai ser esses dois aqui, ó Eles tão brigando mesmo? Pow E tá faltando só mais dois Ah, esse aqui não completou Lá atrás vai ficar vendo Vou roubar aqui, ó Não deu muito certo Ali, ó Ali na frente Eu preciso derrotar mais dois, né? Vai ser esses dois ali na frente Ih, olha que tá caindo Isso aqui é uma recompensa Será que o meu valor tá aumentando? Beleza Derrotei aquele Tá faltando só mais um Vai ter que ser esse daqui, ó Ele tá com pouquíssima vida Ih, toma Ah, eu não acertei Então vai ter que ser esse aqui da água Ih, toma Ah, ele tava com vida? Tá Não pergou, não pergou, não pergou Nossa, eles tão com pouquíssima vida Vai ser eles ali, ó Por esses dois eu vou levar Bom E completamos Show de bola Só que eu já posso fazer a próxima missão Que é derrotar três inimigos Em menos de sete segundos Tá, eu acho que eu posso fazer isso Usando a minha própria fruta Três inimigos em menos de sete segundos Acho que tá tempo Tá, aqui é perfeito Um Dois Três Quatro Cinco Beleza, acho que deu tempo Não completou Já sei o que fazer então Antes, eu só quero ver como é que tá isso daqui Talvez isso seja a minha recompensa pela minha cabeça Vamos ver E quatrocentos e sessenta e seis mil baltes Já tô virando muito rico Vocês viram, né? Eu comecei a ficar mais forte O meu valor aumentou É só a gente continuar fazendo isso Que vai cair outro negocinho daquele de recompensas Agora a nossa próxima missão É conseguir derrotar três inimigos em sete segundos Eu só não sei se eu posso usar a minha fruta pra isso Eu vou ter que testar Vamos encontrar um lugar que tenha muito pirata Ou muito marinheiro Hum Ali na frente talvez Deixa eu dar uma olhada lá Ótimo lugar Que vai ser ótimo pra fazer isso E por segurança Eu vou usar só o estilo de luta Bom, já foi Vai cá você, vai cá você, vai cá você Ah, não vai dar sete segundos É muito demorado esse ataque Dois já foi Ficou faltando só mais um Ah, completou Podia usar fruta sim Vamos completar as duas missões E tá faltando a última Rei do soco Essa missão Eita Como assim sete mil toríki Eu já tenho sete mil toríki Eu tenho quatro mil de toríki Será que não carregou? Eu tenho que derrotar dez inimigos usando o Hakairo E derrotar cinco inimigos usando o Jin Shin Ho Rin Em cinco segundos Em menos cinco segundos Librei duas novas habilidades que eu já posso estar usando elas A primeira é derrotar dez inimigos usando o Hakairo Que é essa daqui, ó Pou É um super soco Muito forte Olha o meu mestre brigando com os outros Hakairo Pou Esse soco é um soco muito forte, cara Um socão que eu dou, ele já destrói tudo Hakairo Pou Já foram três Eu preciso de dez inimigos E se eu juntasse todo mundo ao mesmo lugar? Será que daria certo? E finalmente tá faltando só mais três E por sinal, aqui na frente tem muito pirata pra conseguir derrotar Começando por esse daqui E finalmente tá faltando a última missão Eu só preciso juntar cinco inimigos Um perto do outro e conseguir usar esse ataque Ele é perfeito pra isso Já temos dois É, mas eles tão brigando Aí é complicado, hein Opa, opa, opa Tem uma chance muito grande aqui, cara Só que eu preciso que eles estejam perto de mim Tem três no total Vamos usar esse ataque E conseguir derrotar contra o... Ah, cara Derrotei só dois Tá, já tem um perto de mim Deixa eu chamar a atenção desse aqui também Aqui na frente vai ser o lugar perfeito pra isso Eu vou me aproximar de todo mundo E vou usar o ataque Na água mesmo E... É, não funciona na água Vamos saber disso Cara, agora tem que dar certo Tem muita pessoa aqui Se der errado é brincadeira, hein Tá, foi quantos? Ah, não É impossível dar errado agora Eu literalmente juntei todos eles no mesmo lugar Agora vamos usar o nosso ataque E foi cinco, não foi? Foi quatro Agora completou Finalmente Agora eu posso completar a nossa última missão E finalmente O meu estilo Brawler está 100% treinado Vem até um novo ataque O Soco Rei Caraca, esse ataque tá me deixando curioso, cara Tá, eu vou usar ele Deixa eu ver o que eu posso fazer Tá usando e pô Tá, ele tá se concentrando aqui, cara Eu não tenho de muito ver como é que ele funciona, não Mas eu vi que ele é bom Já entendi Esse soco Ele é absurdamente forte Mas ele precisa de tempo pra ser liberado Eu quero testar ele Mas pra eu testar 100% Eu vou ter que usar contra uma pessoa perto de mim Uma pessoa forte Eu acho que meu mestre é uma ótima ideia disso Eu vou bater nele É... Sem querer eu acabei com ele em zona light Não era pra ter acontecido isso Vai ter que ser você mesmo, carinha Vem aqui Eu vou me prender com ele aqui dentro Sem água, né? E parece que eu preciso usar esse ataque E nisso ele vai começar a carregar por um bom tempo Deixa eu ver se aqui vai dar certo Tá, ele tá começando a carregar Só que ali embaixo mesmo mostra Ele demora 800 segundos pra poder ser usado E nesse meu tempo eu não posso andar Eu fico parado Mas eu tô bem curioso pra saber o poder e a dimensão desse ataque O único ruim é que ele tá com 2 de vida Mas dá pra gente ver Tá chegando a hora Ele vai começar a carregar agora E o nosso ataque vai ser usado Vamos ver o que ele pode fazer Tá, consegui escapar Não sei como eu consegui escapar disso Mas deu pra ele sair E deu pra ver a dimensão do quão forte É o ataque do Brawler No poder máximo, cara Olha isso A destruição que fez Eu vou ter que manter isso em segredo E provavelmente o meu balde deve ter aumentado É, esse aqui não é o meu não O meu é esse Tá, não mexeu Porque tem que vir outro balde Agora que eu já treinei em 100% O nosso estilo de luta A nossa raça Eu preciso aumentar o meu Doryki Pra eu conseguir derrotar essa pessoa E eu não vou mostrar pra vocês Qual é a pessoa que eu tenho que derrotar ainda Mas tem uma coisa importante Eu descobri que o Inê tá atrás de mim Ele é uma das pessoas que querem me derrotar Mas não tem só ele Existe mais alguma pessoa Que também quer me derrotar E eu preciso descobrir isso E pra eu descobrir Eu vou usar o Felipe Eu vou fazer ele me ajudar A encontrar a pessoa que tá atrás de mim Pra eu pegar a pessoa que tá atrás de mim primeiro Mas primeiro Eu vou precisar formar uma quantidade de Doryki Bem maior do que eu tô Eu preciso ser forte Eu quero me tornar um jogador mais caro Mais valioso de todo servidor E pra isso dar certo Eu tenho que tá muito forte E farmando Doryki Eu vou subir o meu valor E o meu preço mais ainda O bom que eu uso na Light Eu consigo fazer isso muito mais fácil Do que qualquer outra pessoa Porque a Light Ela é perfeita pra farmar Chuto eu que seja a fruta mais fácil E mais eficiente na hora do farm Por causa da espadinha dela Já consegui 5.300 de Doryki Farmar Doryki tá mais difícil do que eu imaginei Cara, não é tão fácil assim Demora muito O bom que nesse lugar que eu tô Costuma aparecer muito marinheiro E muito pirata Que eu dou pra vocês verem Tem até aqui ó Caçador de recompensa Então dá pra farmar muito rápido assim O problema É, na verdade não tem problema A gente só precisa farmar E crescer o nosso bounty Dessa forma Eu acho que eu vou me tornar O jogador mais caro Em pouquíssimo tempo Só evoluindo meu estilo de luta E tô me aumentando Meu Doryki Acabou de cair o post E se liga O quanto eu tô valendo agora 697 mil De bounties Eu não sei vocês Mas eu acho que eu sou o mais caro de todos E o melhor de tudo Eu vou colocar o meu Doryki no máximo Assim pode ser certeza Que eu vou ser o jogador mais valioso De todo servidor Agora eu vou lá falar com o Felipe Eu vou descobrir a segunda pessoa Que tá atrás de mim E aí